Mude seu jeito de falar, esse seu modo de tratar A quem te ama e te quer bem, sou eu Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito, você pode me perder Meu patrão Gileno Records, o estúdio que é moral Aqui na cidade de Sorumim As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode ser Essa aí galera, dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês aqui A mixagem e o naipe de metal, isso que eu usei na música Você pode me perder aí Cantor Marquinhos Show, Couve do Zezo Aqui eu usei um trombone e um trompete do Contact Trombone a gente baixa no transpose menos 12 Que é pra ele chegar na mesma escala do trompete e do sax tenor Eu não sou muito fã de usar o saxofone do Contact Então eu sempre uso esse aqui A sonoridade é incrível E claro, eu estou usando também um pedal de expressão V5 da Roland Eu usei um pedal de expressão E aí depois aqui ó, eu gravei Então aqui em cima eu habilitei a pista do trombone, do trompete E aqui embaixo eu abri um mídia aqui pra o sax E aí eu habilito os dois e vou tocando Vou gravando em tempo real Depois eu faço o que? Eu faço a exportação do trompete individual Depois eu mando o sax individual e o trombone individual E aí a sonoridade foi essa Já tá mixado esse som que você escutou E eu vou mostrar aqui rapidamente Aqui eu criei um grupo E aí eu insertei um equalizador aqui Já mixando já os três juntos Mais um plugin aqui da Oxford Um Oxford e Fleiton Delay e Reverb Fazer esse som é isso aí Se você tiver interesse aí em produzir a sua música comigo É só você me procurar no WhatsApp Me mande um WhatsApp aí Me mande uma mensagem no Zap Ou um e-mail O meu contato tá sempre na descrição dos vídeos Então é isso daí galera Se você não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva, deixa o seu like no vídeo Vamos curtir mais o som aí Uma produção aqui que eu fiz do zero Gravação de 12 músicas E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e até E essa eu mando com todo carinho A todos os meus amigos Que curtem meu trabalho Aos meus patrocinadores Obrigado pela força Essa é pra beber, viu? Em ritmo de show As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ver um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariando Mesmo assim me calo e eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E ver na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Sentou na rua, pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse jeito de falar Esse é o modo de tratar Esse é o modo de tratar A quem te ama e te quer bem Sou eu Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Meu patrão Gileno Records O estúdio que é moral Aqui na cidade de Surubim As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ver um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E vem na vida tanta confusão